Único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a reunião solene para entrega do título de cidadão do Recife ao Sr. Carlos Geraldo de Oliveira, Decreto Legislativo nº 613, barra 2013, de autoria do Excelentíssimo Sr. Vereador Alfredo Santana. Convido para compor a mesa dos trabalhos desta tarde, o Excelentíssimo Sr. Deputado Estadual, Bispo Ossécio. Convido o Pastor Gilson Silva, representante espiritual da Igreja Universal do Recife, um de Deus em Pernambuco. E convido o Excelentíssimo Sr. Vereador Alfredo Santana. Nesse momento, solicito ao vereador Alfredo Santana, que junto com o cerimonial desta casa, traga ao plenário o homenageado desta tarde. O Pedrado Santana, o Francisco Nacional do Recife, o variations da compravação desta tarde. Obrigado. 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 Tenho alegria também de convidar a fazer parte da mesa, dos trabalhos, o excelentíssimo senhor deputado estadual Zé Maurício Cavalcante. Obrigado. Neste momento, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Obrigado. 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 Amém. Amém. Neste momento tenho a satisfação de convidar o excelentíssimo senhor vereador Alfredo Santana para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso. Excelentíssimo senhor presidente e vereador Eduardo Marques, pastor e presidente regional do Partido Republicano Brasileiro, senhor Carlos Geraldo, excelentíssimo senhor deputado estadual Ossésio Silva, excelentíssimo senhor deputado estadual Zé Maurício Cavalcante, pastor Gilson Silva, representante espiritual da Igreja Universal do Reino de Deus em Pernambuco. Boa tarde a todos que aqui se fazem presentes. Eu gostaria, nesse início dessa fala, senhor presidente, fazer uma homenagem especial a todos que aqui estão, por grupos, uma vez que a instituição Igreja Universal do Reino de Deus tem um trabalho social imenso e hoje, através do grupo de evangelismo, na pessoa do pastor José Primo, tem feito um trabalho brilhante. Eu queria aproveitar esse momento aqui e externar esse nosso sentimento e reconhecimento pelo trabalho magnífico que tem sido feito na Igreja Universal, não somente pelo pastor José Primo, mas também pelo pastor Kleber, do Força Jovem, o grupo Raab, através da minha esposa, a Aurelina, que tem se dedicado também ali com aquele grupo, para lutar assim em prol das mulheres que têm tanto sofrido com a violência doméstica e, sem esquecer, do pastor José Lito, que tem lutado tanto ali para cuidar dos nossos idosos. O grupo Kaleb, que o Bispo Macedo está realmente de parabéns pela brilhante iniciativa de fazer com que os nossos idosos tivessem um lugar para ter um cuidado todo especial. Então, a todos aqui presentes, nas galerias, aqui nas cadeiras parlamentares dessa tarde, boa tarde a todos. Humanidade, amor e respeito. Passaria vários dias tentando definir a personalidade do nordestino, Carlos Geraldo Santana de Oliveira. Casado com Cristina Oliveira e pai de três filhos, é pastor, homem de Deus, honesto, fiel e um grande administrador, pois sua formação em administração foi apenas um acréscimo à vida a quem já sabia influenciar. Para Carlos Geraldo, não existem posições, diferenças sociais. Ele sabe ser grande e sabe ser pequeno. Herdou do nosso grande mestre, o Senhor Jesus, o amor incondicional pelas pessoas. O motivo dessa ilustre cidadania são 32 anos levando oportunidade e esperança para as pessoas. Além de seus inúmeros trabalhos realizados e bem-sucedidos em todo o Brasil, Recife pôde provar das obras de suas mãos. Como diretor da Rede Aleluia, administrador da Universal e responsável pela Associação Beneficiente Cristã ABC, na época, Recife hoje te recebe de braços abertos por nada menos que os frutos depositados em nossa cidade pelo amor creditado em nosso povo. Anos se passaram e Vossa Excelência continua exalando o mais belo perfume que alguém pode ter. A humildade no preciso adjetivar muito seus frutos falam por si só. O Sr. Carlos Geraldo volta hoje ao Recife honrado, pois sua trajetória de vida revela grandes virtudes difíceis de ser encontrada nos homens. Repito, os seus 32 anos de dedicação ao povo justificam essa cidadania honorária. Hoje, aqui oficialmente, declaramos a sua adoção à cidade das pontes, dos rios e dos poetas. Eis um novo cidadão recifense que recebe de braços abertos o Sr. Carlos Geraldo de Santana de Oliveira. Vereador Alfredo Santana, nesse momento convido a Vossa Excelência para que faça a entrega do título de cidadão do Recife com a respectiva medalha ao Sr. Carlos Geraldo de Oliveira. Obrigado. 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 Tenho a satisfação de registrar a presença do maestro Elson Salles. E nesse momento convido o sanfoneiro Davi do Forró e Manuelzinho do Acordeon para que façam uma apresentação. Obrigado. 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 São, oi, oi. Vamos cantar a música do rei de Baião que marcou a vida e a história do Gonzaga, né? Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz guardando as ocornações das terras onde passei andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei sua e só poeira e cavão longe de casa sigo o roteiro mais uma situação e a saudade no coração A minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso feliz guardando as ocornações das terras onde passei andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei chuva e sol poeira e cavão longe de casa sigo o roteiro mais uma situação e a saudade do coração ae 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 Trazendo na mala bastante saudade Querendo um sorriso sincero, um abraço Pra lá aliviando o cansaço e toda essa minha vontade Que bom que eu tô contigo de novo Roçando teu corpo e beijando você Pra mim, tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem e fascinam A paz que eu gosto de ter É tudo ficar sem você, desigão Parece que salta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Feliz Feliz A vida aqui só é ruim Quando não tá no chão Mas choveu dar de tudo Fartura tão de porção Tomara que chego a levo Tomara meu Deus de mara Só deixo meu cariri No último pai de arara Só deixo meu cariri No último pai de arara Enquanto a minha vaquinha Tiver um sorriso E puder um osso E puder com o chucalho Pendurado no pescoço Eu vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajuda Quem sai da terra natal Em outro canto não para Só deixo meu cariri No último pai de arara Só deixo meu cariri No último pai de arara Todo vem do sertão do seu mosto Meu barocó A maleta era um saquinho Cadeada era um nó Só que havia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu comei Mas aqui cheguei Eu comei Mas aqui cheguei Eu trouxe o triângulo no matulão Tuxingangue no matulão Tuxuzabumba dentro do matulão Sope, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Sope, maracatu e baião Tudo isso eu trouxe no meu matulão Saudades Obrigado 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 Falou Nesse momento eu convido A senhora Aurelina Santana Para que faça a entrega de um ramalite de flores A senhora Cristina Oliveira Esposa do homenageado Obrigado Obrigada Obrigada Obrigada. Neste momento será feita a apresentação de um vídeo que vai falar sobre a vida do nosso homenageado da tarde. A capital pernambucana acaba de receber o seu mais novo cidadão recipiente, um nordestino sem fronteiras, que por onde passou, levou esperança e oportunidade à vida de muita gente. Carlos Geraldo tem uma trajetória de vida de muita luta. Filho de baianos, sabe bem o que é sentir a dor do sacrifício. Sua biografia revela um homem guerreiro de muito amor pelo povo. Baiano da cidade de Conde, Carlos Geraldo é radialista e bacharel em administração de empresas. A essa altura dos acontecimentos, eu só posso desejar a você saúde, felicidade, sempre crescente. Que sua vida seja sempre brilhante. Que você continue sendo filho, que você é delicado, amoroso, sincero, honesto, que é uma das coisas importantes na vida de meus filhos. E você é um deles. Deus te abençoe, que ilumine teu caminho, guiai teus passos, te livre de todo o mal e que você seja feliz. Meu filho, eu te adoro e espero que você continue na vida sempre como é. Bom filho, bom pai, bom irmão, bom amigo, bom chefe, tudo de bom. Que você é que continue e que Jesus acompanhe seus passos para o melhor. Como um dos executivos mais importantes do país, ocupou a presidência da Record News, Record Gazilia e Record News. Por onde passou, fechou marcas profundas e grandes laços de amizade. Hoje eu estou aqui no estúdio do Programa da Tarde, em São Paulo, para mandar um recado muito especial para você, viu, Carlos Geraldo. Eu escolhi esse lugar, não foi à toa, não. Sabe por quê? Porque o Estado já disse que baiano, ele não nasce, né, ele estreia. Pois é. Então, eu posso dizer que você estreou na minha vida, quando eu te conheci ainda em Brasília. Eu era repórter do Fala Brasil e você chegou para dirigir a nossa emissora no Distrito Federal. E desde aquela época, eu posso dizer que mais que um presidente, diretor, um executivo, mais do que qualquer nomenclatura que a gente possa usar, eu descobri no Carlos Geraldo um amigo. Carlos Geraldo, essa homenagem, essa comenda que você recebe agora, é só o reflexo de um carinho. Que eu sei que você já teve na Bahia, no Rio, em São Paulo, no Brasil inteiro. E agora, é um reconhecimento aí. Ô terra gostosa que é Pernambuco, tem que mandar um beijo para os pernambucanos inteiro. Eu já tive muito aí e gosto muito daí. E eu sei que você aprendeu a se apaixonar por essa cidade também. Carlos Geraldo, pai, obrigado. Obrigado por tudo e parabéns. Parabéns que se essa cidade de Recife, esse Estado de Pernambuco, te amar tanto quanto um filho te ama, você pode ter certeza que você já é estupidamente mais amado que qualquer pessoa nessa terra, nesse planeta. Sucesso. Parabéns. Um beijo grande para você. Amo você. Carlos Geraldo, ao lado do diretor de marketing da Record, Thomas Neves, foi responsável por grandes produções, inclusive um dos maiores planos de marketing já realizados da novela Vidas em Jogo, quando um capítulo teve a participação de milhares de pessoas que presenciaram a chuva de dinheiro. Carlos Geraldo foi destaque na Forbes, a mais conceituada revista de negócios e economia do mundo. A revista mostrou que Carlos Geraldo transformou a Rede Record em uma das grandes marcas do Brasil. Um colecionador de honras. Em 2006, foi laureado o melhor administrador do Brasil pelo Conselho Federal de Administração. Recebeu vários títulos e honrarias do Poder Legislativo. Recebeu a mais alta condecoração do Exército Brasileiro, a Medalha do Pacificador, uma honraria só concedida a militares civis que prestam relevantes serviços sociais à nação. Em Recife, sua história começa no ano de 1989, quando dirigiu a Rede Aleluia e foi a administrador da Universal. Falar do Carlos Geraldo não é difícil. Conheço há quase 20 anos, quando passamos aqui em Recife pela primeira vez, nós já fizemos um laço de amizade muito forte, até mesmo pelo caráter dele. É uma pessoa íntegra, reta, pessoa muito humana, uma pessoa que qualquer um gostaria de ter como amigo. Feliz é aquele que tem ele como amigo, como pai. A esposa, uma esposa, uma pessoa muito bacana, uma pessoa que se espelha muito nele, porque os dois são semelhantes no caráter, nas atitudes, nos procedimentos. Carlos, desejo felicidade para você nessa nova jornada. Um forte abraço. Que Deus te ilumine cada dia a mais, meu amigo. Deus é contigo. Para mim é um prazer estar aqui hoje e falar do pastor Carlos Geraldo, que é uma pessoa que eu conheço já há muitos anos, desde o ano de 1996, quando ele ainda trabalhava na Paraíba, era diretor de algumas rádios lá no Estado. Então, meu primeiro contato com ele foi excelente. Uma pessoa que tanto eu admirei como pastor, como também como profissional. E depois tive a felicidade de trabalhar com ele aqui mesmo, em Recife, quando ele veio para gerenciar as rádios aqui do Estado, e também dá um suporte na parte administrativa aqui da igreja, o que foi, assim, essencial para a gente. Então, eu passei a admirar ela ainda mais, porque do ponto de vista profissional, houve, eu poderia dizer que a gente separa o tempo, né, antes e depois da administração dele aqui. Houve muita evolução. E só tenho a agradecer, assim, tanto a Deus por ter a oportunidade de conhecê-lo, porque além da parte profissional, eu também o admiro como pessoa. posso dizer que tenho a ver ele como um amigo, né, uma pessoa que eu posso contar, independente de ser como pastor, também como amigo. E passei, assim, depois que ele foi embora, nós trabalhamos, acho que uns três anos, mais ou menos. Quando ele foi embora, ainda acompanhei, a gente tinha sempre contato. E eu sempre pude dizer de longe, né, a evolução e o crescimento dele, que foi muito merecido. Então, pastor Carlos Geraldo, eu desejo tudo de bom para o senhor que seja, que o senhor alcance ainda mais sucesso na sua carreira profissional. É, como minha esposa falou tudo o que tinha que falar, né, não ficou nada para mim, eu só digo para o senhor, pastor, o senhor realmente está no partido, né, e o senhor realmente está no número certo, 10. O senhor realmente é um 10. Carlos Geraldo, né, Carlos Geraldo de Santana. Baiano, um burro, nasce morto, né, assim, ele falava o tempo todo. Isso aí eu marquei para mim e tenho como aprendizado, né. Essa gestão dele como diretor de rádio aqui em Recife, período de 2000, mais ou menos, aprendi muita coisa com ele. Aprendi a me dedicar muito mais, a fazer do impossível o possível, né. Ele nos ensinou a trocar em equipe e que ele não mandava na equipe, na verdade ele comandava essa equipe. Muito orgulho aqui que Carlos Geraldo marcou na minha vida, principalmente na minha vida, onde tudo que eu sei hoje, que eu aprendi hoje, foi com o conhecimento dele, foi com os macetes que ele dava, com tudo que ele ensinaram. Carlos Geraldo é um grande administrador, empreendedor, um grande amigo, né, principalmente. Nas horas que a gente precisava dele também, ele simplesmente não agia como profissional, mas como um amigo. Foi isso que eu aprendi com o Carlos Geraldo. Muito obrigado, Carlos Geraldo, por tudo que você tem me ensinado, me ensinou, e vai continuar me ensinando, né, porque a nossa amizade, ela é para sempre. Um abraço. Olha, são 13 anos que a gente trabalha juntos, que nos conhecemos, você tem sido uma das pessoas mais especiais para mim. Passamos lutas, dificuldades, e você sempre ali do meu lado. Como administrador, você é 10, como amigo, você é nota mil. Você tem sido uma inspiração para a gente, para a minha geração, um excelente administrador, tanto na rede Record Televisão, tanto como na rede Aleluia também. Foram anos que nós passamos juntos trabalhando. Você também, ali, apesar de um grande homem, um grande administrador, é um excelente pastor também. Então, falar de você, para mim, é uma alegria muito grande. Um forte abraço do seu amigo e companheiro, Amil. Trabalhei com o Carlos Geraldo há 16 anos atrás. Ele foi um bom administrador. Trabalhei com ele na rede Aleluia. Na época, ele trouxe coisas para a gente, na rádio, dos funcionários que a gente necessitava e não tinha. Ele conseguiu isso para a gente. Se preocupava também, até quando via alguém triste ou cabisbaixo, sempre fazia questão de dar uma palavra, de levantar o ânimo da pessoa. É uma pessoa boa, é um excelente administrador, mesmo por onde ele passa, ele sempre arrebenta no que faz, tem uma família linda, só tem algo que falar bem dele. Conheci o pastor Carlos Geraldo quando ele passou na região de Afogados. Tive esse prazer de tê-lo como meu pastor. Mas, depois de 20 anos, percebi que algo não mudou no pastor Carlos Geraldo. A sua humildade, a sua bondade, todo mundo quer estar perto do pastor Carlos Geraldo, porque ele é uma pessoa agradável, humana, ele é uma pessoa boa. 17 anos e meios atrás, eu cheguei aqui, um zé ninguém. Então, eu fui lá na minha vida, aos pouquinhos, e foi investindo. Eu agora observei, o que ele falava, ele cumpriu. Pelo investimento dele, ao passar dos anos, ele foi me qualificando. Então, conscientemente, eu tenho que reconhecer, porque a pessoa inteligente, reconhece uma boa amiga. ele me chamou e disse que investi também num curso superior pra mim. Saiu do Estado, deixou uma marca na minha vida. Com certeza deixou essa marca. Quando ele voltou, ele me viu no nível superior, também graduando em Ciências Contábeis. Quero mandar aqui um recado e dizer para o senhor, que pode contar comigo, nesse novo seu empreendimento. e quando o senhor me procurar, eu estarei à disposição, porque uma mão amiga ajuda a outra. Meu amigo pastor Vazeraldo, que Deus abençoe o seu trabalho e um abraço. Em Pernambuco, ao lado do deputado Sérgio Silva, tem a missão de construir uma nova história para o Partido Republicano Brasileiro, PRB. Já são mais de 40 mil quilômetros rodados em todo o Estado. Um homem de família, pai de três filhos e casado com uma mulher apaixonada. O caso Geraldo, pra mim, é o meu amor, né? O meu amigo, o meu companheiro. É aquela pessoa que, dos momentos mais, que eu me sentia triste. E, meio a tantas dificuldades que nós vivíamos, ele estava ali do meu lado. Casaria com ele mil vezes, porque ele foi Deus que me deu. Pai, parabéns por esse prêmio maravilhoso que o senhor está ganhando aí, cidadão recifense. Já está em casa. Parabéns demais por esse prêmio, o senhor merece. Só honraria aí. Fico muito feliz. Que Jesus te abençoe. Te amo muito. Que, nessa jornada, eu sou possível vencer todos os desafios. Parabéns, meu herói, meu pai. Te amo muito. O meu sogro é um companheiro, é um amigo, um conselheiro, e uma pessoa que eu sei que posso contar sempre. Além de tudo isso, ele é uma grande inspiração para mim. Isso porque eu sei que todos os lugares por onde ele passou, ele fez a diferença. Ele fez amigos, ele sempre fez um trabalho especial. Sempre deixou um pouco de si. E o mundo está precisando de mais pessoas como você, meu sogro. Pessoas que façam a diferença. Como pai, é a pessoa mais perfeita que eu já, que eu poderia ser na minha vida. Como pai, pai maravilhoso, dedicado, humilde, e tudo isso. Parabéns, pai, pelo seu tido, que eu mereço por ser essa pessoa tão simples, humilde, e maravilhosa. e que Jesus te abençoe a cada dia e que tenha muito, venha muito, muito mais treino do Senhor porque o Senhor merece. Eu te amo muito e parabéns. Te amo. Te amo. Te amo. Parabéns. Te amo, pai. A gente te ama muito. Vem cá. Te amo, fovô. Parabéns. Beijo. Mais uma homenagem aí para o Senhor e desejar do fundo do meu coração parabéns. Muito sucesso, muita felicidade, muita prosperidade, muita determinação nesse novo desafio que lhe foi determinado. Todo mundo sabe qual é o destino final desse desafio. É vitória, com certeza, absoluta. E a gente está aqui em São Paulo torcendo por o Senhor e lutando muito também para a gente conseguir unir as nossas famílias aí o mais breve possível. Um beijo, fica com Deus. Eu quero hoje te parabenizar primeiramente pelo seu aniversário que eu não pude estar juntinho para te dar um beijo. Parabéns. Parabéns também por essa homenagem de cidadão recifense. O Senhor sabe as lutas todas que o Senhor enfrenta constantemente para fazer com que o seu trabalho aconteça. Poucas pessoas conhecem a história da sua vida. E nós que sabemos, sabemos o esforço que o Senhor faz para conquistar cada coisa, construir cada muro para o Senhor fazer essa fortaleza que beneficia muita gente através do seu, por meio do seu humanismo, por meio do seu jeito carismático, da pessoa que o Senhor é, sincero, honesto. E eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Pai, parabéns por essa homenagem. O Senhor merece essa homenagem de cidadão recifense porque o Senhor vem desenvolvendo um trabalho muito importante para essa cidade, ajudando as pessoas carentes. São poucas as pessoas que de fato estão empenhadas em realizar esse tipo de trabalho para ajudar a população. E eu sei e Recife vai saber que pode contar com o Senhor. Eu te amo e parabéns porque o Senhor merece, porque o Senhor é um Pai maravilhoso e não tem homem melhor nesse mundo para receber mais homenagens do que o Senhor. Eu te amo, ao Pai e muito obrigada por existir. Um beijo da sua filha que está longe mas queria até ir para te dar um abraço. Te amo. Ai, Zé Zé, meu amor, nesses 32 anos que estamos juntos eu continuo te amando. Continuo estando aqui orando e pedindo a vida para que te proteja, te guarde, proteja. A gente não é nada às vezes quando não tem um companheiro e a gente precisa de um companheiro. Esse cara sou eu é uma pessoa que esteja do nosso lado a nos proteger, a nos guardar, a se dedicar pela gente e saber que a gente tem um galão. Então, esse cara, o gelado é você. É meu amor. É uma pessoa que eu escolhi que na verdade não foi que eu escolhi, Deus escolheu para mim e eu recebi de braços abertos e não me arrependo. A pessoa maravilhosa que você é. Você é o cara. O cara que... 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 É aquele cara do mundo também do Roberto Carlos. Você é aquele cara. É incrível, mas você é aquele cara. E olha, um beijo. Mas eu te abençoe. Muito, muito mesmo. O cara que ama você do seu jeito. Que depois do amor você se deita em seu peito. Te acaricia os cabelos, te fala de amor. Te fala outras coisas, te causa calor. De manhã você acorda feliz, com um sorriso que diz. que depois do seu peito. Ele nos faz de amor e aos astros Ele dá o céu E a cada rio Ele dá um leito E o caminho para mim transformou A capital pernambucana acaba de receber o seu mais novo cidadão recipiente Registro as presenças do vereador Irapuã, do PRB Igarassu Do cantor evangélico Isaías Guimarães Do pastor Jefferson, diretor da rede Aleluia E nesse momento com muita alegria Convido o cara O mais novo cidadão do Recife O pastor Carlos Geraldo Para ocupar a tribuna e fazer o seu discurso de agradecimento ao Recife Boa tarde a todos os senhores e senhoras É difícil vir para aqui depois disso, hein É covardia que vocês fizeram comigo Bom Quero agradecer e cumprimentar Ao excelentíssimo senhor presidente, vereador Eduardo Marques Muito obrigado pela presença Ao excelentíssimo senhor deputado Meu amigo, irmão, camarada De viagem Dormimos juntos sempre nos quartos aí Mas em camas separadas Quero deixar bem registrado Nessas viagens pelo sertão O nosso excelentíssimo senhor deputado estadual Zé Maurício que teve que se ausentar Tinha um outro compromisso Agradecer também pela presença Ao meu pastor E amigo O pastor Gilson Silva Que é o Presidente estadual, digamos assim Da Igreja Universal do Reino de Deus Aqui no estado de Pernambuco E através dele quero Agradecer a presença De todos os pastores Aqui presentes Que me deixa muito honrado Ao meu amigo e irmão, camarada O nosso vereador Excelentíssimo senhor vereador Alfredo Santana Que foi o autor desse Requerimento Eu vou falar pouco Porque eu não tenho mais nada O que falar Eu até Assim me deixaram já A parte de algumas surpresas Não sabia os detalhes Então me preparei Para não falar muito Realmente Realmente Ter uma família Maravilhosa É tudo na vida Primeiro o senhor Jesus E depois a nossa família Quero agradecer Com as minhas palavras Somente Seria apenas Um momento Quero na verdade Retribuir Esse reconhecimento Dedicado Ao povo recifense É bem verdade Que construí histórias Nessa cidade Mas garanto a vocês Que muito mais Eu aprendi Com aqueles Que estavam Ao meu redor Do que eles Possam ter aprendido Comigo Foram pessoas Brilhantes Todas essas pessoas Que ali falaram Foram pessoas Brilhantes Que me ensinaram A ser uma pessoa Melhor E sobretudo Amá-los Como tudo O que são E o que tem Recife tem um pedaço Grande da minha história Aliás Foi daqui De Recife Que eu assumi A minha primeira Presidência Da Record Em Brasília Foi depois Daqui De Recife Sou apaixonado Por esta Bela cidade Me emociona Olhar Para trás E ver Que pude deixar Uma parcela De mim Quero agradecer Ao senhor Jesus A todos Os meus amigos Pastores Obreiros Obreiras Os membros Da Igreja Universal E a minha família Que foi Uma base Forte Da minha superação Compartilhe Essa honra Com a minha Amada esposa Amiga E companheira Cristina Oliveira Quero dizer A você Tina Que eu também Te amo Muito Obrigado Meu Vereador Alfredo Santana Obrigado A minha Amada cidade Do Recife Por essa Acolhida Pelo carinho De me receber E hoje Me tornar Cidadão Recife Para mim É uma grande Honra Pretendo honrar Cada vez mais Esse trabalho Honrar mais Essa cidade Que me acolhe E me acolheu Sempre De braços abertos Muito obrigado Recife Te amo muito Obrigado Obrigado Senhoras e senhores O presidente Desta casa A casa Dos vereadores A Câmara Municipal Do Recife O vereador Vicente André Gomes Gostaria muito De presidir Essa sessão Hoje à tarde Mas ele Está representando Essa casa Em outro evento E não pôde Estar presente Mas ele pediu Para expressar Todo o seu reconhecimento A igreja universal Ao pastor Ao pastor Carlos Por todos Seus serviços Prestados A cidade Do Recife Parabéns Vereador Alfredo Santana Sinto-me honrado Mais uma vez Em presidir Uma sessão solene Proposta Por vossa excelência A maneira digna Que vossa excelência Conduz os seus trabalhos Nessa casa Honra a todos Os seus familiares Honra a todos Os seus amigos E aqueles Que confiaram Os seus votos Nas eleições Passadas Não posso Novamente Não posso De maneira alguma Deixar de lembrar Do salmo Número 1 Todas as vezes Que vejo Vossa excelência Aqui Todos os dias Aqui nessa casa Nesse plenário E gostaria De mais uma vez Ler O que diz O salmo 1 Feliz 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 o homem Que não procede Conforme o conselho Dos ímpios Não trilha O caminho Dos pecadores Nem se assenta Entre os escarnecedores Feliz aquele Que se compraz No serviço Do Senhor E medita Sua lei Dia e noite Ele é como Uma árvore Plantada Na margem Das águas correntes Da fruto Na época própria Sua folhagem Não murchará Jamais E tudo O que preende Prosperará Esse é Vossa excelência Parabéns vereador Vossa excelência É digna De todos os nossos Aplausos Parabéns Quero Em nome De todos Os vereadores Da cidade Do Recife De todos Os funcionários Desta casa Quero parabenizar O pastor Carlos Geraldo Por todos Os seus Serviços Prestados Na cidade Do Recife Parabéns Muito justa Essa homenagem O cara Parabéns Quero Agradecer A equipe Do TV Câmara Que transmitiu Ao vivo Pelo site Da Câmara Municipal do Recife O www.recife.pe.gov.br TV Câmara E que será Apresentado Amanhã A partir Das 7h30 Hora Da TV Universitária Canal 11 Este momento Tão importante Para a cidade Do Recife Para esta casa E para todos Os amigos E familiares Do pastor Carlos Geraldo Quero também Agradecer Ao cerimonial Desta casa Que mais uma vez Organizou Brilhantemente Citando Citando E te E te Dê a paz Essa paz Maravilhosa Que tem Todo aquele Que confessa Jesus Cristo Como seu Deus E único Suficiente Salvador Parabéns Pastor Parabéns Está encerrada Está encerrada Esta sessão E convoco Todos os Vereadores Do Recife Para segunda Feira Em horário E local Regimental Está encerrada Agradecer Em horário Para Em horário Em horário Deixar Em horário